Em setembro de 2020, Ana Valéria começa a sentir os sintomas da Covid. Comecei a me sentir mal, 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 aquele mal está muito. Tá dor de cabeça, de repente, a coriza, uma coriza, uma coriza, uma coriza. De madrugada eu acordei completamente molhada e minha cama molhada. Enquanto eu entrei para tomar banho, eu comecei com uma diarreia, né? E não saía do banheiro. E aquilo foi me enfraquecendo muito. Ana recebe o diagnóstico de Covid, iniciando o tratamento em casa. Mas a doença evolui. Sem conseguir respirar direito, Valéria volta ao hospital e fica internada. É uma paciente com uma falta de ar muito intensa, que estava num quadro quase que nós encaminhávamos ela para o CTI. Mas a gente tentou, dando suporte clínico, né? Para que ela se recuperasse. E ela foi evoluindo uma gravidade limítrofe para a intubação, para o CTI. Ela parecia bem cansada, bem doente, bem debilitada. Mas a gente ficou na fé. A gente sempre dando essa palavra, né? A palavra para levantar o coração dela, levantar a fé. Orando, perseverando e mantendo sempre o contato. A falta de ar piorava cada dia. O doutor Belo entrou no quarto e falou para mim que, enquanto eu pudesse ficar de bruço, na cama... Seria bom para mim, senão ele ia ter que me entubar. Foi uma coisa que na hora me abalou, me abateu. E fiquei na minha fé. Eu estava na mão de Deus mesmo. Eu falava com ela, né? Vamos orar, vamos fortalecer, vamos... Tem que ter paciência. Se você conseguir passar essa fase sem ser entubado, você venceu. Eu ficava muito lendo a Bíblia e tal, mas às vezes o que estava, eu pedia a bota na Rita. Um dia ele entrou e falou assim, Valéria, eu pensei da gente perder. Eu falei, é mesmo, é? Quando você entrou aqui, você entrou com 570 de glicose. Aí eu comecei a melhorar, melhorar, e fui ficando bem. E aí comecei a evangelizar no próprio hospital. Dei palavra, tinha uma moça da limpeza que estava afastada, voltou para a presença do senhor. E quando fez 14 dias, o médico disse que ia me dar a alta, que eu estava curada. E ela teve uma recuperação muito boa. Muito nos alegrou, né, da volta dela para casa, recuperada, restabelecida. Foram os 14 dias piores da minha vida, em termos de passar o que eu passei, em termos da doença. Mas foram os melhores dias da minha vida. Em termos de intimidade com o pai. Do zelo de saber, como você também tem amigos e seus irmãos. Só tenho a agradecer a todos, né? E a Deus. Principalmente a Deus. E a ele toda honra e toda glória, né? Obrigada. 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 Obrigada.